Olá, bom dia. Meu nome é Daniela, eu sou jornalista. E hoje é o momento de nós orarmos a Deus, buscarmos a Deus, pra Deus vir sobre as nossas vidas, vir sobre o nosso país, independente da sua religião. Eu sou cristã evangélica, mas eu sei que tem cristão católicos, espíritas, independente da sua denominação. Então, nós fomos proclamados hoje pra buscarmos a Deus, pra estar um tempo buscando a Deus nesse domingo. E aí eu posso te dizer, olha, nesse período, nesse, o que a gente pode tirar de proveito, de aprendizado do coronavírus? É o que, em relação a Deus, Deus, ele já disse na palavra dele que haveria peste. Que haveria fome, né? E que nós possamos entender e saber lidar, porque nós não somos a única geração que passamos por isso. Muitas gerações também passaram por isso. E muitas vidas foram ceifadas, e houve fome, houve calamidade. Mas a lição mais importante que nós devemos tirar dessa pandemia é que, primeiro, nós temos que valorizar o nosso SUS, nós temos que valorizar porque nós somos um país com a sua maioria da população dependente do SUS, pobre, né? De baixa renda, entendeu? Todos nós dependemos do SUS. Nós devemos tirar a lição de sabermos investir no momento certo. Quanto dinheiro foi gasto no nosso país com pão em cima? Quantos estágios de futebol foram construídos sem que nós precisávamos de serviços de saúde de alta complexidade? São casos de UTIs. Agora vocês estão vendo que no Brasil falta UTI. Mas você sabia que precisou de um coronavírus... O problema é que precisou de um coronavírus para nos alertar. Mas você sabia que milhares de pessoas já perderam a vida aqui no nosso país por falta de atendimento? Mãe, aqui é a sua xixinha. Entendeu? Por causa de falta de atendimento, por falta de UTI. E nosso país, na época da bonança, investiu em quê? Em estádios de futebol. Cediu Copa, cediu Olimpíadas. Então, meus amados, precisamos valorizar agora, entender que não devemos viver de pão em si. O brasileiro precisa acordar e saber eleger bons políticos, bons representantes. Nós estamos aí agora próximos a eleições municipais. Não venda seu voto. Olhe muito bem o passado daquela pessoa que você vai votar. Olhe o que ele está fazendo. Qual é o grupo político que ele representa. Entendeu? Quais são as suas prioridades. Entendeu? Se estiver na hora de renovar, renove. Porque eu estou falando para todo o país. Eu estou falando para todos nós. Não estou dizendo só Uberlândia. Eu estou em Uberlândia. Aí nós temos que sentar e avaliar. Será que vale a pena continuar? Se vale a pena renovar? Será que vale a pena elegir pessoas diferentes? Novos vereadores? Novos prefeitos? Né? Porque, na realidade, nós não temos condições de viver num país do jeito que a gente vivia. Outra coisa, os bancos, as financeiras vão ter que rever, porque eles também vão ter muito prejuízo nesse período. E eles vão ter que rever. Será que vale a pena cobrar tanto juros do povo brasileiro? Porque nós somos um país que pagamos a maior taxa de juros do mundo. E agora? Agora, elas vão ter que rever seus conceitos. Porque vão ter que dar desconto, vão ter que deixar, vão ter que, inclusive, às vezes, dar desconto até no valor principal que as pessoas devem. Porque não vão ter como receber. Entendeu? Ou elas recebem assim, ou elas vão ficar sem receber. Então, vai ter que rever esses conceitos também. Sabe? De explorar, largar, de explorar o trabalhador dessa forma, né? As pessoas mais simples que precisam de crédito. Então, meu amado, tá na hora de nós fazermos uma reflexão total. Tá na hora de nós pararmos e entender o que vale a pena. Sabemos eleger bons políticos. E sabemos que, sobretudo, existe um Deus que sempre nos orientou, que sempre nos alertou de tempos que iam existir, tempos difíceis na humanidade. Mas existe um Deus também que dá sabedoria às pessoas. Então, que nós possamos eleger pessoas que tenham sabedoria de lidar no momento da crise, no momento da dificuldade. E não ser, não fazer ações precipitadas. Ações que vão trazer grande dano à população. Que possam ser sábios, que possam buscar em Deus. Que possam realmente valorizar e buscar em Deus o melhor caminho. O quê? Né? O melhor caminho. Pra que a população não venha a sofrer. Porque não adianta a gente colocar tudo no colo. Ah, porque Deus permitiu. Deus sempre falou que ia existir pestes. Mas cabe a nós e cabe ao bom representante buscar as melhores soluções pra esse momento difícil. Entendeu? Então, não coloque a culpa no colo de Deus, não. Porque Deus não tem culpa dessas coisas. Entendeu? Temos que saber eleger bons representantes. Representantes comprometidos com a nossa sociedade. E não comprometidos só com o seu grupo político. Só com o seu grupo de pessoas. Entendeu? Então, esse é o meu recado. Que Deus abençoe. E eu estou aqui pra dizer pra vocês. Deus, ele sara essa nação. Então, vamos clamar a Deus. Pra ele sara. Vamos clamar a Deus. Porque está num momento, quando o homem perde todas as... João Pedro, quando o homem perde todas as suas forças, aí é que começa o agir de Deus. Então, vamos clamar, porque ele, com toda certeza, tem uma solução pra nós. Um grande abraço. Fique com Deus. Um excelente domingo. E que nós possamos vencer e vamos vencer em nome de Jesus. E aí Obrigado.